Oi turma! Vamos começar a nossa aula para economizar no material, vocês poderem vender a um preço bem pequenininho porque eu estou deixando agora o valor das peças que eu estou vendendo baseadas na minha calculadora de precificação. Então vou mostrar para vocês como é que a gente pode economizar e a quanto nós vamos vender, porque são produtos que saem muito fácil, tá bom? Porque o preço, ó, pequenininho, tá certo? Eu fiz um patchwork que eu fiz no tapete folha. Dá uma olhadinha aí no tapete folha. Tá vendo? Esse tapete folha eu fiz de um conjunto de dois patchwork e com outro patchwork porque eu preciso de dois para fazer uma folha, só que sobrou um outro par. Aí eu fiz, ó, essa sandália linda. Então eu fiz aquela folha que vocês acabaram de ver e agora eu fiz essa sandália. Só que ainda sobrou, né, material que eu fiz. Adivinha o quê? Adivinha o quê? Um porta-panela quente. Olha, que lindo que ficou o porta-panela quente de folha, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem essa aqui, ó, com a sobra de tecido que a gente fez. A folha e a sandália. Vocês querem ver como é que... Gente, isso aqui você faz assim, ó, com o pé nas costas. E o preço pra vender... Gente, você pode vender isso aqui a R$7,00, R$10,00 no máximo, tá? Dependendo de onde é que você tá. R$10,00, tá? No máximo. Nada maior que isso, não. Porque você já tá ganhando horrores, entendeu? E a pessoa tá levando linda. Então, pode vender de R$7,00 a R$10,00. Tá um preço maravilhoso. Porque agora eu tô dando preço pra vocês se terem, assim, ó, uma ideia de quanto vocês podem colocar aí. Porque com esse valor, tá? E o material que eu já estou usando, já está incluso tudo na minha calculadora, tá certo? Então, vamos aprender rapidinho esse passo a passo aqui. Porque assim, ó, muito, muito rápido mesmo. Pra você ganhar, você pode fazer vários, né? Então, sempre que sobrar um pedacinho, você faz, tá bom? Então, vamos ver, beleza. Por quê? Porque tá bom a peça. Boa tarde, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Ateriei, volto da lágrima, se apresentando pra mais um Passa Passu. Vocês estão lembrados desses trabalhos? Tá faltando aqui a folha, né? Porque a folha não tá aqui comigo. Mas esse aqui foi um dos últimos que eu fiz, né? Com o desenho que eu fiz da folha, eu fiz ainda essa sandália, tá? Isso aqui é pra mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer aproveitamento e ganhar dinheiro com isso, barateando o nosso trabalho, tá? Então, da folha eu fiz a sandália, ainda sobrou um pedaço, que são esses pedaços aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Que eu vou fazer com esse molde que eu tenho aqui. Gente, você pode fazer uma folha no molde à mão, tá? Junta a folha no meio e corta como se fosse uma folha. Tanto faz. Ou faz um círculo, ou faz um quadrado, ou faz um hexágono. Eu, como tenho essa régua, eu vou colocar aqui, ó, atrás uma manta. E vou fazer aqui, ó, os porta-panela quente. Então, vou colocar a manta aqui. Bem, então, eu coloquei essa aqui, a manta R2, porque ela tem cola dos dois lados, tá? Então, já passei o ferro, ó, tá fixa. Agora, eu vou fazer um quilte aqui. Gente, vocês fazem um quilte aqui, ó, vocês podem pegar aqui a linha e passar, fazer um quilte caminho de bêbado, fazer qualquer coisa ondulada. É só pra segurar a manta no tecido, tá bom? Bem, tudo. Fisicamente bêbado, ó. Tá? Quem pega de um lado, pega do outro, tranquilamente. Vou pegar aqui o molde agora da folha. Eu tenho que deixar aqui, pelo menos, meio centímetro aqui do lado, tá, gente? Ó, vai ficar uma coisa assim mesmo, mirradinha, aqui, ó, nesses quatro cantos aqui, mas é isso mesmo que vai ficar, tá? Ó, peguei a caneta comum, ó, caneta comum, e vou fazer aqui a folha. Depois disso, gente, é só recortar, tá? Você recorta e vai passar o viés. Ó, tá desenhado. Gente, não corte isso com a sua tesoura comum, tá? Vai deixar aqui, ó, meio centímetro de distância, ó, da linha que você fez. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quer saber dos meus moldes? É só acessar aqui embaixo, minha calculadora de precificação, tá? Ah, eu dou preço tudo nos meus produtos com a calculadora que eu mandei fazer, tá? Ela é um... Ó, aí, ó, tá vendo? Ela é um programa do Excel, tá? Ela calcula certinho quanto você tem que colocar na sua peça. Quanto você gastou de material. Querendo, é só acessar aqui embaixo. Agora, gente, eu escolho o viés, que eu posso fazer o viés da cor que eu quiser, porque é colorido, tá? E, ó, posso botar aqui o viés da cor que eu quiser, sem problema nenhum. Como é que coloca o viés? Gente, dobra aqui no meio. Gente, fácil e rápido de fazer, né? Porque a gente tá fazendo coisa barata, então não dá pra perder muito tempo fazendo isso, ó. Escolhe aqui a parte mais reta que você conseguir. Encaixa e vem passando, tá? Pra você finalizar aqui, gente. Você vai... Você começou aqui, não foi? Começou aqui. Aí você vai finalizar, ó. Você vai transpassar aqui pra cima, tá? Aí você vai vir fazer uma dobra aqui e fechar aqui, ó. Pronto. Tá feito. Aí tá feito o nosso porta-panela quente. De aproveitamento. Tá? Então vou botar o viés e já mostro pra vocês como é que vai ficar esse babado aqui, tá? Não acho que vou botar esse verde, não. Vou botar outro, tá bom? Então é isso aí, gente. Reaproveitamento do reaproveitamento do reaproveitamento. E precisar... Pois bem, eu já tinha mostrado lá no início como é que ficou, né? Coloquei, ó, o viés azul, né? Pra dar um... Um tchan. Pode colocar aqui, gente, uma alcinha, tá? Eu esqueci de colocar. Mas você pode colocar aqui uma alcinha pra você pendurar na parede. Tá bom? Bota aqui uma alcinha aqui. Faz assim, ó. Decidinho de 10 por 5. Dobra ele, tá? Faz tipo um viés. Passa e depois você, antes de colocar o viés, coloca por baixo, tá? Coloca aqui. Quando você for costurar aqui, vai ficar preso aqui a alcinha. Eu vou tirar esse pedacinho aqui e vou colocar uma alcinha aqui. Tá certo? Então, gostado, né? Então, já sabe. De 7 a 10 reais, tá bom? Esse preço vai ser ótimo. Por quê? Porque você tá aproveitando. E isso sai igual a água, tá bom? Isso aqui, porque é reaproveitamento. Então, as pessoas vêm ali, ó. Então, sai muito. Então, agora eu só tô dando um vídeo pra vocês de, ó, de como fazer um dinheirinho. Quero mandar um beijinho pra Joana de São Luís do Maranhão e pra Nazaré Maria de Manaus. Um beijinho lindo no coração de vocês, tá bom? Obrigada por me acompanhar. Gente, não deixa de dar like, não deixa de se inscrever, não deixa de, ó... Eu quero meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto. Tá certo? Me segue nas redes sociais, porque lá eu posto tudo primeiro. Gente, quem quiser meus cadernos de molde, é só acessar aqui embaixo, que tem meu telefone, tá? Pra vocês adquirirem. Eles têm online, onde você imprime, ou o impresso que eu mando já prontinho pra você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Mas eu vou! Tchau! Tchau!